Galera, é o seguinte, estamos de volta em Mortal Kombat 11 Para a nossa gameplay aqui, muito louca O game está muito da hora, esse menu aqui é muito top Ainda tem muita coisa pra fazer aqui nesse game, tem a cripta Torres clássicas, torre do tempo História do game, que é o que a gente está fazendo, estou no capítulo 7 E a gente vai fazer um capítulo aqui pro vídeo, né, pra ver o que eu estou vendo Eu estou fazendo na verdade 2, né, eu parei no 7 Então na verdade eu estou fazendo 1, é isso Beleza, vamos entrar aqui, eu já fiz o sangue ruim Dentes e gás, beleza, é isso, só vamos galera Você vai poder deixar o gostei, ajuda bastante na série Mortal Kombat E vamos que vamos, galera Que jogo de luta top, cara, se não era o melhor do ano Como solicitado, nenhuma paixa Jade, você está bem? Temos que achar o Baraka rápido e salvar o Kotal Baraka não vem conosco O ódio do Kotal pelos Tarkatanius é muito profundo Se eu não o impedisse, Kotal teria matado todos Sim, Kotal deixou meio claras as suas intenções Baraka, por favor, escute Chega de Tarkatanius morrendo Kotal kan ameaça todos os Tarkatanius Na nova era, Tarkatanius reinará Feito Beleza Tem que pegar as meninas e jogar com a Kitana O golpe dela da hora é esse aqui, ó Caraca Eu acho que a... O nível de dificuldade aguenta quase pra mim aqui nesse game É um modo fácil, cara Pelo amor de Deus Estou dando muita surra aqui Meu Deus, cara Vacilei muito Beleza, vamos lá Nossa, não pode deixar ele me pegar aqui, cara Não Cara, não estou conseguindo jogar com ela Meu Deus, vou perder de novo Fomei uma surra, cara Que isso Meu Deus, velho Vamos lá Vamos só esquentar aqui Aê Agora peguei um esquema legal Não Ele é apelão Isso eu já percebi Esse golpe aqui é fatal, hein Boa Boa Pelo menos uma, cara Eu tenho que aprender a saltar especial aqui Vacilo Aê Aê, caramba Eu tenho que conhecer Ah, não Bom, não era bem isso que eu ia fazer Uh, se pegasse Ah, não Eu não defendi Olha Puta, cara Ele solta especial Ia dar certinho O jogo Pra que essa ignorância, cara Vai Ah, meu Deus Vai, quitana Nossa, velho Só tem um botário aqui Oh, agora sim foi equilibrado Me escute, Baraka Eu falo a verdade Jade, Liu Kang, Kung Lao Parem agora Parem Cessem o combate agora Fale Você merece uma chance Shao Kahn sempre instigou os povos da Exoterra para se degladiar E pra quê? Pela honra de morrer nas guerras dele? Temos que lutar uns pelos outros, Baraka Não uns contra os outros Kotou quer nos ver mortos Ele disse isso na minha cara Nos ajude E garanto que terá um lugar na mesa dele O que prefere, Baraka? Ser escravo do Shao Kahn? Ou aliado de confiança do Kotal Kahn? Jamais fizeram essa proposta aos arcadênios Mas foi você quem disse Não ele Me ajude a salvar Kotal Kahn Pediremos juntos Se ele recusar Corta a garganta dele Se ele recusar, Baraka Eu te ajudo Vocês já sofreram muito nas mãos desse farsante Mas eu voltei E vou salvar vocês dessas loucuras Apenas eu posso reconstruir o Império Todos os reinos tremerão perante a mim A Exoterra será dos conquistadores E não dos conquistados Olha o martelo do Thor aí Não, 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 não Onde você escondeu essa bravura, Kitana? Se tivesse mostrado Eu não teria precisado da Milena Minha irmã era um monstro profano Assim como você Papai Luta de pai e filho Ah, fala que eu vou lutar com esse cara Ah, fala sério, cara O cara é apelão demais, velho Logo com a Kitana Eu não sei jogar muito com ela Vamos lá Vamos lá Vamos tentar equilibrar essa luta aqui Não Não Ui, esse pegava Toma, um gancho Ufa, um gancho Qual é, velho E aí Não é hora de eu ficarvantando o golpe Nossa, ele defendeu tudo Nossa, que combo chimpinho Vai, só um chute, só um chute Até que foi de bom, hein Agradeça por ainda estar vindo Tô achando que vai rolar a luta aqui, hein? Obviamente já tá rodando uma luta, né? Tô falando, cara Nossa, luta de pai pra filha Não Ele não grudou Esse golpe aqui dela é bom, mano Pra gente conseguir manter esses golpes Beleza É só pegar o jeito, cara Só aprender a jogar com eles Boa Nossa, ele defendeu tudinho Um golpe poderoso Aê Não Nossa, que merda que eu fiz, cara Nossa, tava quase lá Nossa, velho O vacílio que eu dei aqui nesse round Você é um lixo Tinha que a minha personagem cobrava por mim aqui Aê, caramba Não ganhei com o estilo, mas foi Eu não herdarei sua crueldade Você sente alguma coisa? Shao Kahn Me feriu gravemente Eu estou indefeso Não enquanto eu estiver com você Você me aceita assim? Mesmo com meu coração de pedra? Conheço seu coração Ele pode mudar Acabou o Kodal Kahn O trono foi desocupado Obrigado Baraka Shiva Eu não fui justo com os seus povos E, mesmo assim, vocês me ajudaram Eu jamais esquecerei Não quero saber de caridade Vamos dividir o comando da Exoterra Agora, só depende dela O quê? O trono é todo seu Você unificou a Exoterra Kitana Kahn Ela é oficialmente muita areia para o seu caminhão É uma honra, Kodal De hoje em diante Que todos os nossos povos lutem unidos Beleza, parece que encerramos o episódio aqui dela Mas a localização da Fortaleza ainda é um mistério Ela fica além dos reinos E para piorar, além do alcance da minha visão Você conhece Karon, Raiden? Karon, é claro Quem é Karon? Mestre do navio ancestral dos mortos Sub-Zero e eu o conhecemos quando éramos corrompidos Ele percorre o espaço entre os reinos Transportando as almas penadas ao submundo Se a Fortaleza estiver lá, Karon saberá a localização Ele nos ajudaria? Isso é possível, mas não tenho certeza Então peço que vocês investiguem Vamos imediatamente Temos que distrair o exército da Exoterra Mas seria melhor se a gente tivesse mais gente? Os Shaolin se juntarão a nós Liu Kang e Kung Lao viajarão para ajudar na preparação dos monges Ótimo Vou partir em breve para ir atrás do Johnny e da Sony Eu vou também Nós dois vamos Não O Raiden está precisando de você Temos que trazer Sonya de volta Sem dúvida Mas as atitudes da Crônica mostram que mesmo poderosa Ela não é onipotente Afinal, se fosse, por que tentaria roubar o Jinsei? Acha que ela ainda está reunindo forças? Uma enorme possibilidade Qual o próximo passo dela? Com a fonte do Jinsei da Gruta do Dragão lacrada O único lugar com energia poderosa no plano terreno É a fonte das almas Sob a ilha de Shang Tsung Então é melhor a gente conferir Infelizmente, não posso ir Ficarei de vigília para saber se Crônica está manipulando ainda mais o tempo Cada um tem seu dever Me disseram que você derrotou o Shinnok Cassandra Cade Conseguirá derrotar inimigos como o Kano Mas tenha cautela Se Johnny ou Sonya morrerem Você deixa de existir E eu não terei poder para salvar você Beleza galera Eu vou encerrar por aqui A gente continua no próximo episódio Tamo junto